A CIDADE NO BRASIL 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 E agora eu vou dizer que eu vou dizer o que eu sou, que eu estou falando. Eu queria dizer que eu estou dizendo que eu estou dizendo. Eu não vou dizer que eu estou falando sobre isso, eu não vou dizer que eu estou falando. Cara, eu me dizer que ele se organizou os referenciais. Ele se enviou uma studentação de Lumos. Dizem que ele bateu dentro da equipe de um homem. E quede feliz, ele se envie de enviar um nome, em nome e faz um dos homóassos no Koura Moura. Estou assim, eu vou falar um novo. Nós vamos toquemos ali em um pouco mais rar. Mas quantos mais amantes, nós vamos soar com os nossos tais que assim. Então nós vamos fazer a melhor passar, mas nós vamos lá de um lugar. Agora nós vamos às vezes, a gente vai lá, mas não é só. Não é isso? Incluso nós temos que que nós vamos ao nosso outro lado. O que é o que é o que é o que é o que é? Emili também pedia para no Brasil e feita na Campuchia. Em seguida, a Anahiria fundou na Abra Male, e ele M.A.C.A.B.S.A. ela está em um país para a injustice de cora, pois ela não se qual está. Ela tem alguns casos não são erros, mas a gente está no Brasil, Abalagem da Vista da Thia e de Malaise, onde a gente não tem mais não. Abalagem da Vista, a gente não tem mais de dinheiro. Mas eu não estou a dizer no seu nome. Eu sou o nome da Thái Te. Eu sou Arac, Tây Văn, eu sou o Lúc, eu sou Malaysia, eu sou o Filipe Inês, eu sou Andonesia e eu sou o povo. Eu sou um grande, eu sou um grande, eu sou um grande. Mas eu sou um grande e eu sou um grande. Então, eu sou um grande. Sim, eu falei para mim, não sei eu. Não sei eu o queenkam a gente que escreveu aqui, mas sei eu. Eu não sei eu que não sei. Eu sei eu que está no meu trabalho. E eu sei que eu sei eu sou o cara. Mas eu sei o que é próprio. Nós não confiamos. Nós sabemos que vamos lá. Nós temos que atender uma situação. Nós temos que nos garantir a forma de sermos. Então, nós temos que pegar uma pessoa que aprendemos. Agora, nós vamos fazer o seu corpo. Nós temos que chegar a sermos. Porque nós somos ativos. Nós somos capazes de ajudar os pais. Bem, se você puder me ajudar a ajudar a fazer isso? Mas a gente ajudou a ajudar a lidar com a humanidade, a gente ajudou a lidar com a humanidade, as pessoas ajudaram a lidar com a humanidade. Mas quando eu acho que eu quero ajudar o mundo com tudo o que me quer dizer. Isso é uma pessoa que não dá pra ir ver com tudo o mundo, mas eu quero dizer que enfim. Quando eu quero dizer eu não quero pedir que eu não quero dizer como o mundo. E a gente pode ver o que é muito importante que não tenha se preocupado com o que é isso. Então, é que não se preocupa com a gente. os foguetece a todos os lugares que estão aqui. Assim, eu não sei se o que eu faço pra gente, mas eu faço pra gente um pra gente. Mas eu não sei se porque eu não sei se é que não sei se o que é que eu estou. Por isso eu não soube. Eu soube que você tem que se desenvolver. Eu soube que você está no cair. Ele está no cair. Mas a beleza. Ele está no cair. A gente não sabe quem sabe. Ou seja, a gente vai ajudar. Você vai ajudar a ajudar. Ou você vai ajudar? Eu não sei. Mas como você vai ajudar. o que significa que é que é o que se está com a gente. Mas o que é que é que é que eles me encontram em uma vida, o que é que é uma vida que é que é uma vida que é que é a gente. Isso se tornou a gente. Eles adoram de um trabalho que você não pode se ver. Então, eles me perguntam sobre isso. Então, a gente tem que agradecer e agradecer a todos os nossos amigos e agradecer a todos os nossos amigos. Que ajudam a gente menos. Vou dizer aqui, a chúrre é do ignorance do que eu queria. Aí foi um deles que disseram, e ficou muito forte. Então, no meu irmão, ele disse que o mundo tem uma marcha, chúrre com a chúrre de uma chúrre, a gente com a chúrre antes. E então, a gente te lembra, A gente não sabe o que é que está ajudando a gente no mundo. Para que não tenha um trabalho para um pouco mais, o que é o que é que está ajudando a gente no mundo. A gente não sabe o que está ajudando. A fortuna! A fortuna é convidado, a fortuna de 1850, a fortuna de 1860, de 1835. Terminação quebrou owelfonte a camadron. Agora, se torna a liberar cada vez mais feliz! A fortuna de 1840. Vem lá, Então, o que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? À noite. À noite. À noite. À noite. Quaron. Já estamos tentando de ter sido brincar na época em pesca. Então, alguns vão ser mortos, a gente vai ser mortos. Memócríbete o nosso simples. Dizem a partir de 19h30, o pessoal da Média de Alam que se meu irmão éramos, mas das nossas mudanças, não conseguem ir pra cá. Então, eles falaram sobre os anos atrás. Então, o pessoal da Média de Alam que está no final, se com vocês não, Não é tão grande que eu tive que chegar em dia e ir à noite. Vira-te e doutorada. Porque o nosso trabalho é a ser mais forte. No mundo é muita muita gente que lhe ajudou. O mundo é muito forte em que faça a gente. Bom, vamos lá. caso 19V de 90G uma mamppingãoutions do nosso pai então aqui tem que Siberia agora tudo ali suas pições bons e pousos super pixel temos seus servos só conversamos com isso aqui tudo ali или funda nos homens e se greg Objective está no Largo e não gostou de ir mais para mais não gostei do senhor me-me-me-me não gostei então a gente seu contrô porque tem que ficar eu soube bem focado e eu sei que na segunda-feira eu vou passar então até agora eu vou te ver Muita é uma coisa, mas, às vezes, o que você quer sempre irá tuas? Se você quer dizer que a gente escolheu aqui. Quando você está sabendo, disse que a gente possa fazer um pouco mais baixo. O que você tem? O que você tem? O que você tem de mim? Não é como um bom com a Kambuja? Não é como um bom? Mas o que você tem, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer isso? Por que você tem que fazer isso? Eu tô com fomem de fomem e fomem e fomem e fomem . . . . . . . . Esse é outro vítido. Então, agora, eu vou 1, 2 mil minutos! Quando a primeira vez fizeram essas pessoas frotas, Eles estão ficando sem novos. A verdadeira camada, eles estão ficando com medo. É. Eles são 11 dias tão simples. Quச, mais um 10 mil menos. schon onde eles vier charge überse eiştes. Não conseguiu, nem ξ金. Essa dificuldade é um boa pessoa pra cilha também. Co checkando os seus senadores. Hia aí 후vemos, se consegue, não consome de medirar em termos! E chegam lá dentro da maquiagem até o mundo Que pode landscape-se Eехolando-se Ele vai cuidar da maquiagem Ele vai cuidar da maquiagem Ele vai cuidar da maquiagem Então, o corpo vem Que é a nossa família Eles estão fazendo Todo mundo está no mundo, então esteja em que aquele amigo que te ama fazer isso. Ainda bem que muitos amigos te ajudaram a ajudar a lidar com o nosso amigo grande. É um amigo que te ajudaram a ajudar. E aí mesmo o amigo, você ajudou em um amigo que você tem que cuidar do conselho em�. Nós somos mais um grande grande. É uma opinião que você está no Brasil. E você está ligando a minha vida. Eu sou um grande. Eu não sei que tem mais um grande. Nós somos dois outros. Eu sou um grande. Eu sou um grande e um grande. Você está vendo você que está no mundo, porque eles se transformam com uma criança a criança e éstos, como criança, a criança, o que eu sou, né, o que eu sou, né, o idiota, nossa criança. É como isso é em branca, é muito grande, mas eu também, quando eles falam naquilhamento, porque ela se transforma naquilhante, e não sobrou o idiota que seja a pessoa. Ela se transforma naquilhante. Então ela diz que ela nasceu nosso lugar, e não tem que dizer o povo. que a gente torna o que vive mais no coração e achava que ficava humanidade. A gente fica nisso mesmo, a gente não está se conversando. Mas uma vez que eu estou dizendo para brincar com a mixtura, ontem de cair a gente não tem nada que se achava de nada, a gente achava que não estava dormindo. O que você deseja a Scientific A CIDADE NO E A CIDADE NO E Depois da sua frente ao lado de fronteiro. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. 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 XVY SON cervaste amostras Zoomização é então Viver a nossa direção Viver o senhor Com sua pergunta Não eles abusar A rede de goneüs e acompanha E ainda não saiu, ainda não saiu para ele. É o assunto que eles estão fazendo para cá. Então, a gente sabe que o mundo é assustado, que é um dos anos atrás. A gente tem um filho que se torne em um grupo de pessoas. Então, o senhor já disse? O senhor é um filho que o senhor disse? E como você está indo pela internet no canal? Você está indo para barulhante? Quando ela está estendendo, vai, estávamos Somos estendendo. Ele não vai tudo, certo? Ou você está fazendo tudo, você está fazendo tudo. Ou você está fazendo tudo. Essa gente estavaしまado, porque você estava fazendo tudo. Muito bem. É um trabalho. Eu não posso até falar assim ou não? Você pode te pedir uma das pessoas incríveis. Você pode te pedir uma das pessoas incríveis. Você pode te pedir uma das pessoas incríveis para cima. Mas você pode te perguntar sobre isso assim. Dizem que você não vai tratar claro, você não vai o que se éinnantir. Tentou também melhorar as pessoas. E quem é a mulher, a mulher faz uma vez que a mulher tem que se ver. Não há quase um. Por isso que a mulher quer dizer que a mulher tem que se ver com ele. Mas se a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, ela é do jeito. você kendou para o meu amor como eu. Ele fez um abraço em casa. O grande fala a sua vida é a emoção como o amor. Por isso, amor nos tornou muito grande. Monterrey fez um abraço em casa e os irmãos tem! É quase que não douras seus homens. Só um bom garoto que tem um dinheiro. Eu não estou dizendo que vão ser felizes. mas vocês não tinham quear quebrado, mas ela tinha quear um jogo de cães, o jogo de uma forma de cães que a gente não tinha de cães, mas não se não tinha quear um jogo de cães. E quando ela se tornau todo, ela vem comemandaria de cães de cães, ela se tornou um dos morreria de uma pessoa, então ela se tornou a seru de cães, é tão lula de cães de cães. Então, ela consegue ver a cães de um novo. mesmo que você tenha um ironíaco no seu dinheiro, Você mora-se de ver que você já está fazendo o que você está fazendo? Você mora-se de ver que você está com o marido às vezes. Como eu faz isso? Como você fala a não é que você está. Você pode ser reibido para você. Não é que você está fazendo o marido às vezes para você. Então, ao mesmo tempo, a gente está comprando as pessoas para a gente. Então, está a gente está comprando. Nós estamos falando de uma pessoa que não é assim. Nós estamos a gente, então, a gente está comprando as pessoas. As pessoas estão comprando as pessoas para que a gente esteja. Para que as pessoas precisamos, a gente está comprando as pessoas. E quando a gente não pode conseguir conseguir fazer isso, eles te alimentos que não precisam dar conta para pagar uma cobra. Não estamos conseguindo já. Então, eu tentei大丈夫 para pagar uma bixa, eles não podem conseguir pagar um bixoto, mas eles não meiam, eu tenho que pagar pelo bixoto de 2 horas mais menos. Então eu não meia de pagar uma bixoto para pagar uma bosta, mas eu tolificar para pagar uma bixoto. Então eu vi o conheço filha pouco pouco Cuidado minha morte, também foi devido ath셔�berto tém cheirouz Se você não xinure Ele disse lá Eu estou fazendo uma coisa assim, Kkaluno para se declarar o mandor da aliança, que faz bride como o cara fica. Porque bate a aliança quelez e meu pai sabe e me casse calece. O cara fica descistance ega que ac Unturanga o casse foca reba. Pra metalmare não estou. E eu quero te dizer, ah, você tem como você tem que fazer, que eu tenho que fazer. Bom, então eu tenho que falar então. Eu falo antes, os cumpridos estão fazendo uma luta, eu não tenho que falar. Eu não escuro... A gente fala assim que é virulho, mas dizem que eu vou mostrar o seu nome. Você sabe o seu nome, e disse. Então, eu vou mostrar o seu nome. A gente não se dizem assim. Isso é o meu nome, e aí ele fala. E a minha própria opinião foi que o seu nome é um e o que eu disse lá. Porque não é o que eu disse. Quando vocês escrevem o meu nome, o meu nome é que eu disse. Eu conheço aqui todos os dois, no finalização do seu trabalho, no finalização, no finalização, no finalização, no finalização do nosso mundo. Depois de nós, nós vamos nos preocupar e nós vamos nos guardar. Agora vamos lá, um pouco mais pouco. A gente vê que as pessoas se tornam para quem são as jovens, N sich não dá para quem. A gente vê que casca no mundo. Nesse número de pessoas. Nesse número de pessoas que não têm aquele parceiro. Hoje você vê que a gente não tem nada. Não tem nada de nada. Mas os caras não têm nada de nada. Não tem nada de nada de nada. Adão o dinheiro da carne. Você disse que você não deve viver com alguma coisa. cara que goste de vergonha. Que você ganhe de vergonha. Que se você goste de vergonha, ou você é que se ganhe de vergonha. Que nos Pharmisa, Com ação de burrinha da Sã Lula de San Juan de Rancho de Saras, Turma de Santos. Hoje quando aprendeu a fazer um grande coração da Sã Lula de San Juan de San Juan, com o coração de cá em ferramenta de burrinha da Sã Lula de San Juan. Foi isso que não encontrou os pais. Por isso que a gente aprendeu ao fundo de um ponto de vista pessoalmente. A gente não vai perder o segundo ponto de vista pessoalmente. A gente sabe que nós costumamos 400 anos atrás. É uma área de afinal de todos os pais. Bom, vamos ver gente. Você chega com uma pessoa, com um homem que diz que se sentisse, fica aqui mesmo, mandando uma pessoa, faz receita de um dia, uma pessoa noam se sentisse com um dia, que fica mais gente não está sentindo nada, está tudo no mundo está sentindo em casa. Então vemos como questões de ser narradas, voltar com sons de casa no mundo. Aqui é assim que se sentirem a ser a ser a ser a ser a ser a ser a ser. O Brasque Manu tem mais um grande corpo por dentro disso entre muitos e-memorados. Mas ele diz a sua história de Tejo Osso. O Brasque Manu tem uma casa nesta que se tornou a redactiva. Nosso que é um o que é? Tem uma chance nosso que o companheiro de Jesus. Nosso que é um o que te devem ter. Eu te agradeço. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Na verdade, não tem nenhum problema, mas não tem nenhum problema. Câmara conosco que vocês possam dirigir contra o corpo. O que você viu isso? Porque é o historial do seu corpo. Obrigado por assistir. Eu respondo aos seus comentários. que eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube que eu soube. Eu soube que vocês tem de ir no site, eu tenho de ir no site, o morning ou no palco né Tem muito tempo, eu soube que eu soube que ele saiu. mas já atrasou para o nosso pessoal. não é isso mesmo, porque não é isso. Ninguém tem que me dizer assim. Se não me dizer, não me dizer, não me perguntar o que eu sou. Eu quero te dar um pouco. Mas não é? Por que você não tem que ir embora, por que você não morrer, é isso mesmo? Por que você não sabe. Por que você não tem que ir embora, eu não tenho que ir embora. Não se cumprir os meus filhos em seus filhos, eles não tem que ir embora. Você não tem que ir embora, Acontece que você está no dia. O que é pequeno tanto no mundo veroná, porque tem o tê-lo que do mundo diferente. Porque tem o tê-lo que anual no mundo. A parte daibanza. Programa no mundo departa para uma ohmãe de traga. Mas da primeira coisa começa a contar com a tên que, porque se tem o tê-lo ''ludo'' e tem o que está vendo. Que nós temos pequeno a tânavidade, como se publicar. Mas tem o ódio que está devendo encontrar sua opinião. Assim quando você colocou a tên da Bâ title, Ela tinha sido feia de uma das minhas de fome, e os conheciam, Eu me ajudava mais de um amigo. No mundo meляia, nos vemos lá. Assim, eu tenho uma espécie de deixar comigo. Eu fui para me juntar na casa, as pessoas me mandaram, nos estressos estão fazendo, como eu nem fixei uma das minhas de fome. Eu tive que ir para fazer uma das minhas de fome. Eu acho que você tem o carro comum aqui para conseguir fazer suporte Encontrar, são técnicas como o planoage Porque eu fists batta Mas na hora de man fora temos que ter br condensい Mas é av Nach etwa developing Mas não é assim que vai dançar Eu estou agora já o Silver Lá de manras passando Mê joga 1장 da value Receita uma sorte os olhos dizem que vão se apressar, porque eles vão se apressar, então eles vão se apressar. Então eles vão se apressar, mas eles vão se apressar. Então, falam que não era mais um tempo, porque era diferente, até mesmo bem o mesmo tempo. Mas fazia que não havia ninguém. Ele tinha 아이�os gângosos após grátis, mas você estava fazendo isso. Mas o cara dela não tinha arma à casa, mas não era mais. O que você está dizendo? Então, ele está na dor de contando. Ele fala que tinha olhado, assim que tinha falado, mas o cara delas endanças. Mas o cara do que? A roupa de lá, a roupa de sáquilha! Você sabe que ele vai akkor e vai embora, porque não é que ele vai derrubar. Mas Seconde-câng, você não precisa? Você já vê que ele vai a cair agora, que ele vai derrubar. Mas está sorte que ele vai derrubar, ao mesmo tempo imprev a mela e a ela, então você só sai queim. Você só sai queim que está para a tia. eu dou uma chamada, e eu não sou um momento de despedir, eu estou com essa chamada de volta pra chegar tal a você, que ainda não me aguente, mas não me não me aguente que me aguente, eu vou te dar o que eu quero ver também. Eu vou te dar um negócio de dar um negócio brilho. O que quer que eu fique aqui na verdade, eu vou te dar um jogo muito tendo, eu estou se torna de aqui, agora tudo está recaxado aqui, eu não vou fazer o que eu vou te 2005. os nossos amigos elas procuram construiu a construção eles 거예요 mas muito obrigado nós conseguimos nós vocês nos nossos amigos nos seus amigos nos nossos amigos nos nossos amigos nós vocês ponto de acordo com fã, que não foram colaboração do símbolo porque ele foi criado hoje para vou ler seu nome mas, ele foi criado por conta de quem foi fã mas ainda não foi colaboração, mas ainda não foi colaboração do símbolo é uma pessoa que me deu de ser feliz e não me deu de ser feliz, mas eu me deu de ser feliz e me deu de ser feliz. Essa é a primeira vez que eu perdi a gente que me deu de ser feliz e me deu de ser feliz. Eu acho que é um problema. Eu não sei se eu sou um filho que eu não sei. Eu não sei se eu estou a fazer um problema. Uma vida de uma moça para trabalhar com exigente, se está apontando aqui para você, você não pode ter uma moça para trabalhar com exigente. Então eu não consigo ver muita coisa aqui pela vez do FiLocô não, mas eu só vou ter porque eu quero ver. Eu só vou ter... e eu só vou ter o Guremh fitness para o FiLocô não, o que eu estou falando hoje? Então eu estou sem o seu dever. Se a genteχou nessa, quando o homem usa o homem, o homem testa o homem. Quando o homem testa o homem, o homem testa o homem, o homem testa o homem. A phrada do homem, um homem potentei na pele, o homem pesa muda, a pessoa está mudando. Então, não esteja. Mas as pessoas que são aqui. Mas nunca é o que os gente vai orar, mas nunca é o que os gastar. Aqui, não é a falta de pessoas. Agora, agora, não tem o que é nosso povo. pra ser muito ali. Vão ser antiga. Agora, nós não temos uma coisa que eles não conseguem. É porque estamos um novo, o que mesmo é o que é? Vou falar do assunto o turismo. No meu bem, só no meu bem, só isso nos brilhamos em um monte, Não somos brilantos assim como a terra. Não é só brasil, raccanzo. Você tem que ir lá no meu bem. Porque você tem que se ver com isso. Então, você tem que ficar com muito bom. Você tem que ir lá no meu bem. Como é que vai ficar com você? Você tem que ir nos grandes. Nos outros Das Estas são com as grandes. as Se inscreva no canal. se abonçam, nos levante é um bom idade é um bom dâna Acabar que tudo cá no muda, tudo bem do que faça. Facilhas de pôr as ruas de cabeça do que faça. Mas olha o que é aqui? Está com fruta a kastecâm? Está com fruta... Que é só fruta a comer They want a comer hambúrguer. Porque não tem? Eu não sou sozinha? Não é... Não é uma coisa sozinha de comer? Não é uma coisa assim? Não é uma coisa sozinha em comer? Ou não é uma coisa assim? Se você say que você fez umônimo explorer ou umônimo vai, eu tenho que viver. Porque a sua mulher faz um donos mais amoroso. porque os Cardano quer dizer oJsG no mundo está em Europa no canal não quer dizer oJsG no canal não quer dizer Ele const fandom. É só dizendo! Simplesmente tem o artigo, para não Под sol stocks! Para Google, Moses perguntas nunca mais. Não Dude, um dos mais mais três. Temos que agradecer a cada vez em Sanko. O Cambodê tem que ir embora, tem que ir embora, o Cambodê tem que ir embora em camo, ou se mantém. Nós somos empregados com Jesus. Então ela賽ia de Him��ado. Daíso é o que eu totalmente desconto. muito bem assim que as pessoas estão sentindo. Então, eles merecesse o mal de tudo. Portanto, eles são nem revoca, mas a cada vez. Então, os depoce que eles me lembram. Eles me lembram assim. Então, o Cambodê te sinto um bom. Os depoce das pessoas Então, o governo também não compra também. Mas o governo não tem que trabalhar no governo. Mas esses anos se torna para gastar o governo. O que é isso? Mas como você não tem isso? Eu vejo que o meu coração O meu coração está alegre Eu acompanho as coisas Eu vejo que não estou amando E isso sai tomando Eu vejo que é bom Então, a gente tem que fazer isso. com a cidades do povo São cristão quemAN das embora, são são os cidades como os cidades do povo os cidades que vocêも retomar Estados as crianças ao com o him completely A pessoa quer que o povo faça uma cidadania. É uma cidadania, portanto, que não tem cidadania. Eu queria dizer, deciding que ela tenha um cidadania. Era um cidadania mais cidadania. A cada dia, eu vou dizer o que o povo que tem essa cidadania, o povo que vai izar as cidades, o povo que pode saber para eles ou se sair daqui são... O povo que... Eu não sei porque eu sou perguntado para todos nós. Eu não sei porque eu como elas estão só saindo. Eu não sei porque eu sou a gente não sei. Eu não sei porque eu não estou a consultar todo o que eu estou dizendo. Mas eu sou de como um grande número de computadoras. Mas eu sou de como um grande tipo de computadoras. Então é bom. Muito obrigado. Hoje eu estou no vídeo onde eu estou assistindo. é o que eu sou. Eu estou com muita gente, eu estou com muita coisa para mim. Eu acho que quando eu falo, eu não sei se você se morrer, eu falo que você morrer, eu não sei se morrer, não sei se morrer, eu não sei se morrer, Então o tempo é que o que eu fiz foi humanidade, o tempo que eu fiz o meu autor e o tempo, eu tenho que fazer isso no meu corpo, eu tenho que fazer isso no meu corpo. Eu estou com a manu, eu estou com a manu, é uma das duas minhas que eu estou fazendo isso aqui. Masa que ele deu para alguém? Quem é o que ele deu para alguém? Quem tem um desenho do mundo? Quem'' tem uma história de um comando? A principal do mundo do mundo do mundo do mundo do mundo. Seu um homem que alguém aço. Seu homem que alguém aço, você pode você. Então, se você quer que alguém aço, você quer que alguém aço. Kolam a espéciei e o seu corpo. Gostei e o seu corpo! O meu corpo é um maio que eu já deixei deste corpo. Para pensar em eles mudançam e o seu corpo. A espéciei também, se descompaçadas e eleva, a partir do meu corpo, ao passar a espéciei e o corpo, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí é o que você lhe diz? Aí você dá, você vê aí! Então, eu falo aqui, olha aqui uma coisa aqui! Ofre que ele diz? Ele diz que você lhe diz aqui, coisa que você deve ver. Soa hora, às vezes, ele diz em 18 horasí. Aí você diz assim, mas vai em 18 horas, você diz que ele diz. Mas o que é essa hora? O que é isso? MostraDos! Como você acha que vai aqui a terra, vocês vão nicht rar e aí? Mas eu acho que isso nunca tinha feito... Então, se eu for o seu trabalho, se você comprar uma coisa para fazer isso. Então, se você for o seu corpo. Então, se você for fazer a câmera, você não quer o seu crime. Se você for a sua conta, se você for a sua vida. Eles não se한다, essa pessoa prestar faca BLandeley, Esta caixa é confinante dela toda aехa de regarder� da minha vida, fin de apresentam uma nova 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 gestão e filmando uma volta. Os comentários giram mais com爸爸 e filha isso Então eles estão ficando um pedaço que é um pedaço de um pedaço de um pedaço. Todos os pedaços começam a fazer um pedaço de um pedaço de um pedaço. Mas as coisas do mundo que não estão chegando juntos, eles ficam bem na parte da casa. Eles ficam com um pedaço que tem um pedaço de um pedaço de um pedaço. Eles estão ficando um pedaço de um pedaço que sim. nós estamos fazendo isso mas assim mas eu não sei se eu não sei eu não sei que eu não sei eu não sei mas eu não sei mas eu falo mas eu não sei mas eu não sei mas eu não sei eu não sei Então eu ficarei como me diz mais que eu e sempre nem deixei. Eles me rebatem de eu. Eu ele me disse porque eu vejo. Eu vejo que eu te tentei. Eu escrevei na minha camara. Eu montei. Eu peguei com a dairy. Feita de seus anos para fazer. Eu faço um senhor para levar a trabalho. Eu não morreu. Quando eu me disse, eu não me disse, eu não escrevi. Eu não me disse não. Eu não me disse que tanto, você morreu. Não salva. Se vocês terem ridículo agora, pode fazer uma chegada sua maior visão lá no mundo, uma boa noite naнее. O только o que ez não vamos cair. Como eles não o fazem mais syntéria osesearch Pedro Sreitor, o outro ensinado, o �egado foi live-se後de a família. O que você está fazendo isso? Foi ok. Tem também important. Porque isso tudo nada. Você achou que está a uma hora de agir, até antes da gente, essas pessoas começaram a participar no cenário. Mas é assim que está horrível. Então eu vou mudar uma cor do Fantasia. Mas os seus amigos gostaram. Quando vocês acharam uma conversa, eles estão de ver com ela. Eu não tenho tempo, Mas o que ele escreveu, o que ele disse, é que ele morreu e que ele morreu. Então ele morreu e ele morreu e disse que eu falei antes que ele morreu. Mas ele morreu em uma nova vida, que ele morreu, mas não se lembra que ele morreu em casa e não se morreu. Mas ele morreu e não morreu. Ele morreu, o que ele morreu. E aí, eu quero agradecer e agradecer a todos vocês. mas o que mais o que mais é o que mais é o que realmente é o que mais é o que mais é que a gente, para ser considerada oas. As a Henry Furukyange, asありções do Thailhianas, o Vipatia para ser o Vipatia, que você tem que trazer do Thailhianas, em que o Vipatia para ser o Thailhianas O que hoje é que já está iniciando, Temos que se afirmam a fazer uma forma que temos que nos dizer no país. Então, o que não se afirmou? O que é que estamos fazendo? O que está aí? O que está aí? Isso é um país. O que é isso? O que está aí? O que está aí? Então, o que está aí? O que está aí? O que está aí? Bem-vielgras Mestre-vielgras Baleveg Hlãng Baleveg Sous Balevegen Baleveg Sous Baleveg Sous Habilis Baleveg Sous Reis Oeste É Fabilis 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 Porque a gente tem que se apressar. Porque uma vez que o gente não está acessando. Não tem que se apressar, porque a gente tem que ir ao lado. Em fazer uma vez que a gente pôs a casa, a gente tem que se apressar e se apressar. A gente tem que se apressar e nos carrega. A gente tem que se apressar. A gente tem que olhar para você. Bom dia, vamos lá. é uma porra do mundo que me zurgore 천as de formandante cada um é um país que me curte porque o povo já foiimsia um país que trabalha um país que trabalha com um país um país que trabalha na sociedade é um país que se transforma com Samara e um país que se transforma com os pais isso é um país que se transformam Então, eu sono ceguei a píxar, tem a programação de píxar e do outro lado. A píxar fica numa última em casa de seis horas. Em casa do que, com a comida, com a comida de passage. E são ceguei a gente que está caindo de píxar, atrás do que eu garei um vídeo e the gente vê que fazia um pouco mais alto. Em forma viral do lado onde estão, em frente. Gente, nos lembrou bem. Mas existe aí a minha professora. Mas podemos ver que ele não consegue um sozinho que tem um sozinho, mas não consegue mais dar o bairro. Então, ela não consegue dar o bairro para criar o bairro do mundo. Se ele não consegue dar o bairro para entender a criação, mas aí não consegue dar algo de vida. Mas não, mas não só não consegue dar uma é a vida. Então, o que eu acho que foi a minha vida, eu vou dar isso para voltar a falar sobre as pessoas. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Então a gente também para a gente ver com essas pessoas. Mas, eu tenho que dizer isso. Mas eu não tenho que dizer que você está em uma época, mas eu não tenho que sair mais ou menos. Eu tenho que fazer isso. Eu vou dar isso para o que eu estava em uma época de Thái. Não eu tenho que fazer isso para mim. Eu sou um outro e eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu acho que é uma coisa que eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Agora eu vou fazer, como você não vai fazer, eu vou fazer, eu vou fazer isso. a minha base serpada aqui eu até procurava e daria o meu filho agora eu deixei da minha raiva tinha um prazo então eu costumo até hoje 2 pessoas já sim então a gente ainda está então E aí, vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.